Aquele abraço amigo do esporte, aquele abraço amigo da bola chegando para mais um Abrindo Jogo, seu espaço da informação e da opinião para aquela resenha de toda semana aqui no super canal 100% Caratinga para falar das coisas do nosso esporte e o assunto hoje é voleibol e para falar de voleibol a gente sempre convida quem conhece como ninguém do assunto, meu amigo Cleiton Rocha, o Cleitinho e outro amigo Gilson Bispo para a gente poder falar sobre voleibol, vamos falar do América Vôlei claro, mas vamos falar do voleibol de uma maneira geral, mas eu quero saber para começar dos meus amigos como anda o projeto América Vôlei, eu tenho acompanhado um pouco de longe as notícias, tenho visto bons resultados, mas quero saber do projeto de dentro, o que está rolando dentro do projeto América Vôlei e você meu convidado para essa resenha de agora para a gente poder bater papo com essas feras aqui nessa horinha aqui no super canal, tá bom? E aí meus amigos, belezinha? Tudo vai, firme? Tudo vai, firme. Apesar do 2019 ter começado meio cambaleante, nós estamos firmes? É, o 2019, como se diz, está meio bagunçado, né? Mas graças a Deus, assim, a gente está dentro das possibilidades e tentando levar, né? E o projeto América Vôlei, meu caro Gilson? Está bem, está crescendo cada dia mais, está evoluindo, está fluindo. É muita carinha nova? É, eu trabalho todo dia parecendo garotado, hoje mesmo tivemos um pai lá que foi levar os filhos, então está cada dia melhor, né? A gente sabe que esse ano de 2019 ele é muito importante para o projeto Rogério, porque o projeto ele é o ano que a gente quer buscar mais recursos, é o ano que está difícil estar aqui o Cleitinho que é empresário, você que está no meio do empresariado, sabe? Não está fácil você manter algumas coisas, né? E a gente tem recursos sobrando aí dentro do município, né? Empresas e é só montar os projetos e fazer acontecer. É, e esse projeto que a gente tanto fala, ele não é fácil de ser feito, mas ele é plenamente viável de ser feito, né? E principalmente, quando o Gilson fala que tem dinheiro sobrando para o esporte, para esse recurso, ele quer dizer daquele dinheiro que o governo abre mão uma pequena parcela dele para o incentivo ao esporte. Tem no Ministério do Esporte, tem na Secretaria de Estado, né? E a gente precisa entender isso. O problema que eu percebo é que muita gente tem uma certa preguiça em se dar ao trabalho de fazer o projeto e aí acha mais fácil ficar reclamando das coisas. Eu acho que esse é o diferencial do projeto América Vôlei. Quando você fala que está crescendo, que está bacana, eu fico muito feliz de saber, embora a gente saiba que tem dificuldade, que tem problema, né? Porque se a gente está num país que está quebrado, se a gente está num estado que está quebrado, numa cidade que está endividada, obviamente tem problema. Tem problema para o Cletim, que é empresário, para você que é professor, para mim que é donário da comunicação, tem problema para todo mundo. Mas não é por conta disso que a gente tem que cruzar os braços e esperar a coisa acontecer, né Cletim? Exatamente. Então assim, voltado ao América, né? Que foi a primeira pergunta. Hoje, graças a Deus, as coisas vão iniciar com mais força agora, né? Esse foi o último final de semana. A gente foi apresentado para o Conselho, né? Então assim, agora a gente já tem liberdade de trabalhar e o próprio Conselho do Clube colocou à disposição do projeto, né? A gente vai contratar uma pessoa que é responsável em fazer projetos, né? Ótimo. E a gente já tem algumas empresas que nos ofereceram o apoio, né? Que é uma das maiores até do estado. Então as coisas vão começar a andar dentro daqui que a gente precisa, né? Pô, fico feliz demais a ver isso. As coisas vão fluir. Porque na verdade a gente entrou em um período de férias e aí retornamos agora em março. E agora que as crianças estão retornando, a gente vai iniciar o processo de escola de novo, né? Porque é necessário a renovação. Até porque houve um atraso no início do ano do objetivo também. É, nós tivemos que esperar isso. O Brasil em março, de forma. Nós tivemos que esperar porque houve esse atraso também, né? Verdade. Então assim, mas voltado ao projeto, a gente acredita que está fluindo, está evoluindo, né? Agora com aquela ideia que o conselho do clube vai apostar no esporte no geral, não só no vôlei, no futsal também. A gente vai estar agregando ao futsal, aos projetos que a gente vai buscar, né? Então assim, a possibilidade de ir num prazo curto e do América ser referência na região o mais rápido possível, se Deus quiser. No vôleibol já é, né? É, houve uma evolução, né? Com o Gilson, a brinda do Gilson. Hoje a gente já tem mais um profissional que é o Gleits, é uma outra pessoa que a gente trouxe também para estar contribuindo. Porque o processo cresceu, o projeto cresceu. Então assim, a possibilidade a cada dia melhorar, né? E o mais importante foi isso, que agora o clube comprou a ideia, né? Que antes era uma ideia nossa, sua, do próprio Cláudio, que é o presidente, agora não. O conselho comprou a ideia de vamos ajudar o esporte. Então assim, facilitou e dentro do próprio conselho a gente tem pessoas do meio empresarial que também abraçou a ideia. Então as coisas vão fluir. Eu acho que se o conselho não atrapalhar já está ajudando muito. Estou sendo sincero. Porque em alguns casos, e eu passei por isso, o conselho eu tinha quando estava à frente dessa parte que você ocupa hoje, eu tinha o apoio de algumas pessoas, é verdade, dentro do conselho, da Wanda, do Cláudio também, apesar de em alguns momentos, a gente ter tido alguns atritos, e ele entendeu isso agora, né? Mas ele teve a humildade em reconhecer que naquela oportunidade ele poderia ter pensado diferente. Isso é muito nobre, tá? De parabéns, viu, presidente? É muito nobre reconhecer que a gente... Quando você dá um passo atrás, não significa que você está admitindo que fez tudo errado. Você está revendo alguns conceitos que agora você vai dar dois, três passos à frente. Eu acho que o administrador, o líder, ele precisa ter essa humildade. E o presidente teve, eu fico muito feliz. Fico mais feliz ainda de saber que vocês estão em busca de um profissional para fazer os projetos. Porque é a parte mais complexa. É a parte mais complexa porque o profissional de quadra você tem aí, entende muito, é um dos melhores do Brasil hoje, é referência. Você também não fica atrás, né? Então eu acho que esse time para quadra, o América tem de sobra gente com qualidade, com competência. O que faltava era esse suporte fora da quadra, no bastidor. E isso às vezes pode comprometer tudo que é feito dentro da quadra. Então eu fico muito feliz de saber que vocês estão em busca desse profissional, porque sem ele parece que fica praticamente inviável, né Gilson? É porque o que acontece é o seguinte, Rogério. Fazer o vôlei em quadra, fazer o futsal em quadra, qualquer outro esporte, é fácil em campo. Agora o gestor para fazer, gerar esse esporte que é difícil. A busca desse recurso, né? Porque não se prepara. O diretor do clube não se prepara para fazer isso, ou ele não tem o tempo para fazer. Sim. O coordenador não se prepara e às vezes não tem o tempo para fazer. E isso faz o quê? Isso, igual nós falamos, tem um recurso? Tem. Agora como buscar? Qual o meio para chegar até ele? É cruzar o braço, esperar e ficar esperando a prefeitura? É reclamar do secretário de esporte, é buscar? Esse não é o caminho. O caminho é sentar o que está sendo feito hoje, contratar-se um profissional. Eu falo que quando o Ministério abriu isso, Sérgio Negrão, a gente conversa muito. O Sérgio Negrão foi um cara que era o técnico do Leite Nestlé. Foi tricampeão da Superliga. Inclusive agora ele estava até em Brasília, acho que voltou para o Pinheiros. Está no Pinheiros. Está no Pinheiros. Ele abriu mão. Quando ele saiu de lá, abriu a lei do Ministério, ele foi para Brasília e ficou quatro anos sumido. Ninguém sabia onde estava Sérgio Negrão. Ele estava totalmente focado em entender o processo. Dentro do Ministério para entender o processo. Hoje a empresa dele é a empresa que mais aprova projetos no Ministério sobre a lei do incentivo. E aí, tanto na cultura quanto na esportiva. É onde hoje nós estamos buscando esse escritório. Esse escritório que o Cleitinho é qual está buscando. São eles que vão estar sumindo para gerenciar todo esse processo. Então hoje é a empresa que mais aprova a lei do incentivo dentro de Brasília. Parabéns. Eles têm lá só um funcionário para ficar. Agarrou aqui, por que agarrou? Aí leva onde tem que levar. Sai de Brasília. O cara fica em Brasília só fazendo isso. Ele é pago para fazer isso. Bacana demais. Então, é o que a gente falou. Nós estamos em uma cidade que tem cento e poucos mil habitantes, mas ela tem empresas de grande porte. Sim. Que o dinheiro está parado, a gente não sabe o meio de buscar, mas se a gente abre a porta para alguém vir fazer. E é tudo, Rogério, de uma forma assim, bem irresponsável. Está entendendo? Porque a empresa... O processo é muito claro, é transparente. É demais. Você não põe uma bala, Rogério. Eu fico ouvindo e vendo, principalmente em rede social, o tanto de bobagem que as pessoas que não conhecem, falam de projeto esportivo. Eu fico vendo um monte de bobagem que se fala. Alguns eu nem me dou ao trabalho de responder, porque a gente vê que é total ignorância. Outros falam porque estão mal intencionados mesmo. Mas se as pessoas soubessem o trabalho que dá, a burocracia que é, a responsabilidade que é para que você possa ter acesso àquele benefício, para que você possa ter acesso àquele recurso, não iriam falar tanta bobagem como a gente vê eles falando. Inclusive, esse era um dos receios do Cláudio, porque hoje nós temos um projeto que já foi aprovado desde a sua época, na lei do ICMS. ICMS. Do ICMS. Então, a preocupação dele, prestar conta desse dinheiro. Sim. Porque, querendo ou não, hoje... É muito criterioso, né? É o CPF dele, é do clube que está à frente do processo, como já esteve sendo. Exatamente. E aí, o que acontece? Um erro acaba com a vida do homem. É porque é dinheiro público. É dinheiro público. É dinheiro que deveria ir para o governo, que ele abre mão de uma pequena parcela para um incentivo. Então, assim, a coisa precisa ser muito transparente. E o gestor, gente, o gestor, seja o Cleitinho, como já fui eu que estive lá na pasta, o Cláudio, não vê um real desse dinheiro. Ele não coloca a mão em um centavo desse dinheiro. Ele não consegue acesso a esse dinheiro. É tudo virtual. O cara não pega no dinheiro para poder comprar nada. Então, eu vejo as pessoas falarem tanta bobagem que... E é importante até salientar isso, porque você é um dos gestores que captou esse recurso. E agora, nesse momento, que a gente está usando ele. Porque a preocupação era tanto em como usar e como prestar conta. E como que eu posso usar, né? Então, agora, nesse período que a gente começou a fazer um projeto de uso desse recurso. Até então, a gente usou de outras maneiras para poder o projeto seguir dentro do clube. Então, assim, a responsabilidade com o recurso, ela tem que ser muito grande. Porque o que a gente vai levar com a gente é só o nome da gente. E tem muitas pessoas, igual você citou, que vai para a rede social, que não se preocupa com algumas coisas. Que é o nome. E eu prezo muito por isso. O meu nome, eu posso te dizer que onde eu passei, ele está limpo. E a gente está aqui para isso, para incentivar o esporte. Muitas pessoas, às vezes, vão nos ver aí e sabem o que eu estou falando. Ah, o Cleitinho gosta só do vôlei. Não. Eu ajudo o esporte em várias situações. Eu tiro do meu bolso para as coisas acontecerem. Mas quem a gente conhece, que está próximo de você, sabe disso. E muitas pessoas, às vezes, querem julgar. Ah, tem um recurso lá e não está usando, ou está usando de forma errada. Poderia estar apoiando isso. Não é assim que funciona. E principalmente, né, Cleitinho, a gente precisa entender o seguinte. O fato de a gente estar falando aqui de honestidade, que eu sou honesto, que o Cleitinho é honesto, que eu sou honesto. Isso não é mais do que obrigação. Para começar, ser honesto não é mais do que obrigação. Segundo, é que o Cleitinho, de maneira alguma, o fato de a pessoa ser honesta e se dizer honesto, não significa que ele não possa cometer falhas. São duas coisas bem diferentes. Honestidade com falhas que qualquer ser humano pode cometer. Agora, falha de caráter é outra coisa. Erros o Gilson vai cometer no esquema tático, dentro do jogo, até mesmo em lidar com o pai ou com a mãe, um excesso aqui, outro ali, vai acontecer. O Cleitinho vai acontecer, porque nós somos seres humanos passíveis de errar todo dia. Eu erro pra caramba, eu erro todo dia. Aliás, eu acho que eu erro mais do que acerto. Só que erro de caráter é que a gente tem a certeza que não vai acontecer. No próximo bloco, a gente vai abordar um pouquinho mais das metas do América Vôlei pra esse trimestre, pra esse ano, quer dizer. E principalmente das competições que a gente vai ter, o número de atletas que hoje fazem parte do que está acontecendo hoje no clube. E a gente fica muito feliz de saber que o projeto está crescendo e, neste primeiro bloco, as notícias são maravilhosas. As notícias, neste primeiro bloco, foram animadoras e a gente espera que elas sejam realmente, que elas aconteçam na prática. Vou ficar muito feliz quando isso acontecer, de coração mesmo. Vou ficar muito, mas muito, muito feliz mesmo. Vamos pro rápido intervalo daqui a pouquinho, a gente volta. Hum, aquele pão quentinho saindo do forno, biscoitos artesanais, bolos. Aqui na padaria Santa Cruz, a gente faz de tudo pra que você tenha o perfeito café da manhã. E para o lanche da tarde, tem salgados, hambúrguer, baguete, dá até água na boca, não é? Ah, e tem também produtos sem lactose e sem glúten. Para deixar a sua festa ainda mais gostosa, recebemos encomenda de bolos, tortas e docinhos. Aqui na padaria Santa Cruz, só produzimos alimentos que colocamos na mesa de nossos familiares. Padaria Santa Cruz, há mais de 17 anos com você. Vip Eletrônicos, a loja de informática e games mais completa da cidade. Jogos para todas as plataformas, placa de vídeo, placa-mãe, memória, processador, notebook, celular, videogames, drones e acessórios em geral. Na Vip Eletrônicos, você tem também assistência técnica em computadores, notebook e videogames. Tudo isso com o menor preço e profissionais capacitados. Tudo que é novidade, você encontra na Vip Eletrônicos, Avenida Olegário Maciel 412, em Caratinga. Tá procurando tinta com preço baixo? Vem pra Tinalto Tintas. Na Tinalto Tintas é baratim, baratim. E toda semana tem promoção. É verde, vermelho, rosa, azul. A cor que você quiser, com o melhor preço da região. Tá procurando tinta com preço pequenininho? Então, vem pra Tinalto Tintas. Telefone 3 321 7373. Rua Nova, Caratinga. A Autoescola Unida, desde 1999, vem formando, reciclando e educando para o trânsito. A Autoescola Unida possui veículos com direção hidráulica, veículos adaptados para portadores de necessidades especiais, curso de reciclagem para motorista em prator e curso para renovação de sua carteira de habilitação. E mais, sala de legislação climatizada com horários pela manhã, tarde e noite. Aulas de direção para carreta, caminhão, ônibus, automóvel e motocicleta, orientada por instrutores altamente capacitados. Autoescola Unida, de mãos dadas com você. Autoescola Unida, de mãos dadas com você. Correira 5S10 no sorteio final. Peça o seu Cicobi Card e participe. De volta com o nosso Abrindo o Jogo, seu espaço da informação e da opinião para continuar essa resenha de alto nível aqui com as suas duas feras, falando de vôleibol. E quando a gente fala de esporte, principalmente esporte de iniciação, aquele que pega o garoto lá e tal, a gente está falando mais que esporte. A gente está falando do lado social, que na maioria das vezes ele pesa muito mais num projeto do que o próprio lado esportivo. Porque o Gilson já formou muitos atletas de vôleibol, mas com certeza de todos que passaram pelas mãos dele, é a minoria que conseguiu chegar no estrelato. Mas a maioria, graças a Deus, se tornou pessoa de bem. Eu acho que esse é o ponto, né Gilson? É, esse é o processo maior, né Rogério? Ser atleta é consequência de um trabalho bem feito. Agora ser homem tem que ser uma formação grande de caráter. E isso começa na base. E a gente tem que ver, você vê, vamos citar aqui hoje, vamos colocar aí alguns nomes que estão na cidade. Por exemplo, o Bruno, que foi atleta do Petitinho, trabalhou comigo um ano no Espírito Santo. O Bruno hoje é gerente do Bradesco. Bacana. Não foi um atleta, mas é um grande homem. O Renan treinou com o Cleitinho, foi para o Espírito Santo. Hoje é gerente de uma grande contabilidade em Belo Horizonte. Então, não foi atleta, mas se tornou um grande homem. O próprio João, que trabalha com ele. O próprio João, que trabalha com você. Foi um grande atleta. É, por ser alto, lógico. Sacanagem. Mas se tornou um grande homem. Exatamente. Poderia ter sido um grande atleta, mas ele optou em ser um grande homem. Sim. Voltou para casa, veio trabalhar, tinha mãe, duas irmãs menor, tinha que ser referência. E é, ainda hoje. Está entendendo? É, ainda hoje. Então, por aí a gente vê, Rogério, que o esporte é muito importante, mas o esporte é um agente que mais trabalha na formação de captação. Você tinha falado sobre, nesse bloco a gente iria falar sobre o América, sobre números de crianças. O número de crianças atendidas hoje no projeto, não só dentro do clube América, mas o projeto cresceu tanto, o que nasceu com a ideia pequenininha, com a sementinha, ele cresceu tanto, que ele saiu dos muros do América. Ele ultrapassou os muros do clube. Ele continua sendo o projeto América Vôlei, mas hoje ele tem alguns braços fora do clube. Eu gostaria que você explicasse exatamente isso. Então, Rogério, é até importante falar sobre isso. Graças a Deus o projeto tem crescido, né? Como a gente já tinha falado, né? E é bom se alientar também que a parceria da prefeitura hoje é muito importante para o crescimento do projeto Vôlei América, né? Porque hoje a gente implantou uma escolinha desde 2018 na FUNCIM, que é um celeiro de crianças, né? Que tinha essa necessidade de mais uma modalidade esportiva, até então não tinha essa modalidade lá. A prefeitura comprou a ideia e graças a Deus é sucesso. É tanto que os dois monitores que a gente encaminhou hoje são os dois profissionais da FUNCIM, que foram tratados para ficar lá. E esse ano a gente já implantou mais um núcleo, né? Em parceria com a prefeitura, que é lá no ginásio esportivo, onde a gente tinha um horário ocioso, as crianças estavam ali o dia inteiro, mas não tinham uma atividade para elas. Hoje, só no Limoeiro, e o processo ainda nem iniciou na parte da manhã que vai iniciar, agora na próxima semana nós já temos quase 100 crianças. Então a gente está calculando que só no Limoeiro vai estar em média de 150 a 170 crianças, só no Limoeiro. Mais a FUNCIM e mais o ginásio do América, hoje a gente vai trabalhar em 500 crianças no projeto Vôleibol, entendeu? E eu fico muito feliz porque quando a gente começou isso lá atrás em 2016, que o Gilson já não fazia parte do processo, começou com a ideia pequenininha lá atrás, nós começamos com 30, 40, o associado. E essa dificuldade de entendimento, às vezes, do empresário, às vezes o cara tem dificuldade de entender esse conceito, de conseguir entender o porquê que a gente precisa disso. Porque, infelizmente, existe ainda um certo preconceito, né, essa divisão de classes que existe no Brasil, né, e ela é pela cor da pele, sim, mas ela também vai muito pelo lado social. Então, alguns associados do América, eu fico à vontade para poder falar isso porque eu sou sócio há 20 anos, então fico muito à vontade para poder falar isso. Eles não conseguiam entender e alguns nem aceitar que uma criança carente do bairro Doutor Eduardo, do Anápolis, do Aparecida, pudesse conviver com o filho dele e frequentar o mesmo espaço. Ele não conseguia entender isso, ele não conseguia aceitar, assimilar isso. Então, foi uma das maiores dificuldades no começo do projeto. E hoje, você acha que esse entendimento está mais fácil, Cleitinho? Sim, hoje é visível, né, até porque hoje também, graças a Deus, a gente já tem bastante associado envolvido no processo. O que é muito legal, né? É, que é uma busca que a gente está fazendo a cada dia, agora em parceria também com o Futsal, né, com o nosso professor Loizinho, a gente vai fazer uma divulgação maior dentro do clube, o que é um pedido até do conselho, para que a gente possa captar mais alunos dentro do próprio clube, né? E é bom que a comunidade fique ciente disso, que hoje o vôleibol América, ele está tão, assim, como se diz, grande. Nós temos até de Santa Rita e Bom Jesus, que vem de lá para treinar aqui. Vindo agora para cá, eu encontrei com vários garotos ali, com garotas indo para o treino, provavelmente no Limoeiro. Sim, tem alunos de todos os bairros, né? E eu sempre fico muito feliz quando eu cruzo nas ruas com alguns dos meninos usando o uniforme do projeto, eu acho muito bacana, é algo que a gente fica muito feliz de ter feito parte lá atrás e de ver que o crescimento que está tendo hoje, eu tenho certeza absoluta que vai crescer ainda mais. Então você está trabalhando com, imaginando cerca de 500 alunos e alunas nesse projeto. O projeto é para abril, não, para abril já bater essa meta, porque é o, dentro do nosso processo, né, de até ter trago outro professor é para isso mesmo. Porque hoje se a gente for trabalhar, a gente tem, é, não contando com a minha pessoa, que eu não tenho esse tempo, mas quando posso estou na quadra. Agora saímos de lá, agora para ir, estava ajudando. Mas nós temos dois estagiários na FUNCIMI, mais o Gilson e o Gleitson. Hoje nós temos quatro estagiários, quatro profissionais trabalhando com vôlei. E agora vamos contratar a empresa para buscar recursos. Então nós vamos ter uma estrutura que a Índia ainda não tinha. É, uma coisa está diretamente ligada à outra, né. Aí se faz mais necessário ainda a busca dessas empresas, do parceria, né, na parceria. É, porque é aquilo que vocês, né, acabou de falar. Nós não queremos nossos meninos na rua de qualquer maneira. Ele tem que ser identificado. O que é identificação? Uniforme. E com esse crescimento... Vai necessitar... Tem a necessidade agora de fazer uniforme para as crianças, o material agora o clube comprou, mas ainda nós temos que fazer uniforme de tempo para todas essas crianças. A gente quer padronizar, que as crianças sejam identificadas por qualquer situação. Teve um acidente que qualquer que seja, Deus me livre disso, mas aluno da América, a gente tem uma consciência disso. E é o uniforme que identifica. Sim, entendeu? Isso é, isso é. Então, assim, e outra coisa, são 500 famílias atendidas, né. É, e... Essa é a ideia. São 500 famílias atendidas e o Gilson, especialmente, tem um olhar, um olhar clínico para poder chegar na comunidade, chegar nas escolas e identificar, né, Gilson, aquele garoto com aptidão, é para o vôleibol, né, aquele garoto em situação que até você enxerga nele uma necessidade maior até de ter um contato com esse mundo diferente, porque a partir do momento que o garoto passa a fazer uma aula de vôleibol, que ele passa a ter uma ocupação, o comportamento dele em casa, na família, muda também, né, Gilson? Desculpa, tá, desculpa, tem como entrar na sua fala, mas seria bacana até aquela conversa que tivemos agora sobre aquela atleta, que os pais, a mãe abandonou, que ficou muito feliz agora, Rogério. Vulnerabilidade, né, nós temos aí alguns que... A mãe abandonou os dois irmãos, agora a gente conseguiu levar para o clube, ela não tinha nem o uniforme, o Júcio deu o uniforme para ela hoje, ela está toda alegre dentro do clube. Continua a ficar mais fácil que você que abordou a situação, né. É assim, Rogério, primeiro que eu até, antes da minha fala, é agradecer a Prefeitura, agradecer o Prefeito, a Secretaria de Esporte, a Dilma na Secretaria também, pelo apoio que tem dado ao projeto, porque o América por si só, ele não conseguiria fazer o que a gente está fazendo hoje. É, a demanda de necessidade é muito grande. Muito grande. O clube por si só não consegue absorver. Aí entra aquilo que nós estamos tratando aqui, a Prefeitura abriu a porta, o clube abriu a porta. Agora imagina se os grandes empresários dessa cidade também abraçar a causa. Nós não estamos falando só do vôlei, nós estamos falando de todo esporte municipal. É social, gente, é. E o que mexeu muito, eu já estava até falando com um amigo, Rogério, me fala um esporte de referência em Caratinga. Olha, o futebol já foi um dia. Hoje. Hoje é vôleibol. Não. Referência aí eu vou ser verdadeiro. Hoje não tem. Referência nós temos, a mountain bike hoje é nossa referência. Sim. Que a Ana Laura é uma brasileira. Mas muito fruto de um trabalho da família. Sim. Não foi a Ana Laura, Ana Laura, né? Ana Laura. Ana Laura não é fruto de um trabalho, projeto, de um planejamento. Pode ser da família dela. Sim. Isso é. Fruto de um planejamento da família. Porque, por exemplo, todo município tem alguma coisa que se identifica. Caratinga, eu lembro quando eu jogava futebol, Caratinga tinha o Caratinga. Sim. Eu tramitei para alguns clubes, aí Caratinga e tal. Mas aí eu pergunto, não existe mais futebol em Caratinga? Não tem. E desculpe te cortar, mas você acha que o vôleibol está a caminho de ser essa referência? Eu vou te fazer uma fala bem clara. Eu tracei um objetivo para Caratinga com o vôleibol. Pode ser que aconteça. Pode ser que não. Ele sabe. Eu falei que até 2022, o meu sonho é que Caratinga tenha uma equipe na Superliga B. Seja feminina ou seja masculina. Por quê? Compartilho com você do sonho, viu? Vou te dar um exemplo. Há muito tempo já o Cleitinho sabe disso. Bento Gonçalves é uma cidade no sul. Não tem referência esportiva nenhuma. O que Bento fez? Criou-se o vôlei. A cidade passou a viver vôlei. Bento Gonçalves, até três anos, estava disputando a Superliga. Taubaté em São Paulo? Não tinha referência. Taubaté, a briga ali é muito boa. Por exemplo, hoje eu posso falar com clareza de Taubaté. Hoje o prefeito de Taubaté, ele chega dentro das empresas que são parceiras da prefeitura, que serve a prefeitura. Aí o Rogério é dono do papel repórter. Entrega lá na Secretaria da Educação. Você ganhou a licitação. Ele chega para você e fala, quanto você vai mudar para o time do vôlei? Ele vai buscar o recurso. Ele vai de porta em porta. Mas aí é aquilo que às vezes entra naquela outra questão que a gente cansou de falar. É a vontade política. É a vontade... Porque não adianta, gente. O prefeito, que é quem tem o poder da caneta, ele tem que gostar de esporte. Porque se ele não gostar de esporte, ele vai negligenciar o esporte. Ele vai colocar qualquer um na pasta. E não é o caso de Caratinga. Vou deixar aí claro que não é o caso de Caratinga. O doutor Eto gosta de esporte. Tem quem entende de esporte lá. Desde que o Cleitinho saiu, continuou tendo. Então, eu estou citando exemplos de cidades onde o prefeito, se ele não gostar de esporte, não vai acontecer nada. Por isso que é importante essa fala. Porque o que acontece, Rogério? Se o administrador não apoia, amanhã o filho dele vai ser assaltado na rua. Amanhã o hospital vai estar lotado. Porque se tornam pessoas doentes, porque não tem afinidade com esporte nenhum. O município passa a ficar doente. Mas voltando no talento, eu gostei da sua pergunta e da sua fala. Caratinga é um dos maiores celeiros do Brasil. Eu estou falando isso aqui com muita clareza. E você pode falar que você conhece outros lugares do Brasil. Sim. Eu falo isso aqui sem medo de errar. E eu vou provar para você nos próximos dois anos. Nos próximos dois anos. Nós vamos ter meninos e meninas que irão embora e irão jogar em grandes culturas. Isso já está decretado. Agora tivemos o Renan que foi embora. O Renan se ingressou no Suzano. Que hoje é um dos grandes clubes no Brasil. Na formação. Já foi uma das maiores potências esportivas. Na época do repórter Suzano. Está voltando toda aquela estrutura. E o Renan, devido a todo o processo. Desde pequeno, acompanhando o pai. Para a quadra, ali, aqui. Aquela coisa toda. O ano passado ele foi a nossa revelação do projeto. Ele foi o cara que passou a ser a referência do projeto. Foi o melhor atleta da região. Do Jeng. Do Jeng. Isso, para a gente, foi, assim, fantástico. É resultado do trabalho. Obviamente, do apoio que ele tem no projeto. Sim. O apoio que ele tem dentro de casa. Sim. Está entendendo? É algo que começou lá atrás. Aí vem o trabalho dos que começaram. Que vem chegando. Aí, por exemplo. O mérito é nosso. Meu? Não. Não. Isso vem de uma estrutura que vem sendo montada. Mas a gente, hoje, tem a nossa parcela. Nós pegamos o Renan. Com todo o processo. Fizemos aquilo que precisava para que ele pudesse encontrar e se enxergar. E, com isso, hoje, ele faz parte de um grande trabalho. Hoje, eu tenho o privilégio dele me ligar. Ontem, eu quase não atendi. Porque já era meia-noite. Eu precisava dormir. Ele me liga para falar sobre o treino. Porque ele tem que melhorar. Porque ele chegou lá e ele viu que não é brinquedo um negócio. Ah, é outro livro. Lá ele treina de tarde, academia e treina de noite. Ele tem três treinos por dia. Ele tem que prestar conta na escola. Ele tem que prestar conta no clube. É, porque ele é um atleta hoje de alto movimento. Hoje, ele está tendo vida de atleta. Ele recebe para jogar. Hoje, ele tem um salário para fazer isso. Bacana. Então, isso mexe igual a ele, vários. Aí, você fala, eu estive na Fusine hoje. Cheguei lá, estava tendo a ordem unida, lotado. Aí, eu vou só olhando. Aí, você, com o olho clínico, já vai identificando os grandalhões. Aí, me passa uma negona igual a mim, enorme. Aí, eu já olhei para o estagiário. Ó, separa essa menina. Quero começar com ela. Ele falou assim, não, já está treinando. Porque a gente vai lá e fica orientando a eles. Eu acho que isso é bacana. Aí, agora, nós começamos. Quando o Cletim falou lá do limoeiro, o limoeiro, a gente sabe as dificuldades que nós temos ali. Quando nós fomos para a escola, nós estamos trabalhando com criancinha de 7, 8, 9, 10 anos, até 12 anos no limoeiro. Isso aí está mexendo, porque está indo avó, está indo pai, está indo todo mundo para o ginásio. Porque eu não conhecia o projeto. E a família acaba comprando a ideia. E quando a família compra a ideia, não tem erro, né? Essa semana teve uma mãe que ela falou assim, os minhas estavam bagunçando muito. Aí, eu pus tudo para casa. Acabou o treino, vai todo mundo para casa. Aí, teve uma mãe que não gostou muito. Aí, foi um fato que eu falo que tem hora que a família atrapalha. As crianças estudam na mesma escola. Aí, na hora de separar o grupo, a mãe estava na arquibancada. Na hora que eu separei, ela falou assim, o meu filho não vai fazer com ele. Eu olhei para a arquibancada. Por que, carapalha? Aí, eu perguntei com a minha doce paciência. Eu falei assim, mas por que não vai fazer com ele? Não, porque eu não quero, porque os dois, ele briga muito com o meu filho. Assim, assim, eu falei assim, mas senhor, deixa eu falar uma coisa para a senhora. Aqui, aqui não há discriminação de ninguém. Os dois vão trabalhar juntos. Ah, mas se o meu for fazer com ele, vai embora. Eu falei assim, a senhora está no direito de tirar. Mas eu não vou tirar dessa criança o direito de fazer com quem quer que seja aqui dentro. Ele vai fazer. Que se for com o seu filho, vai ser com o outro. Ela falou, então vamos embora. A criança foi chorando. A criança foi chorando. E tinha uma outra mãe lá fora. A outra mãe entrou, ouviu ela e falou assim, só deve estar com um problema. Vai para casa para o pessoal descansar. E me chamou no canto e falou assim, eu já fui atleta do Cleitinho. Já passei por tudo isso aqui. Já acabou, já começou, já acabou. Agora quem está aí é meu filho. Eu não quero que acabe. Enquanto eu estiver aqui, eu não vou deixar acabar. Que bacana. Ela falou isso para mim. E quando você fala que ela foi atleta do Cleitinho e hoje é mãe, quer dizer que ele está velho para caramba. Pois é. Nós vamos para um rápido intervalo e daqui a pouquinho a gente continua falando de voleibol. Entregou a idade do cara. Falou que ela foi atleta do Cleitinho e hoje ela tem um filho fazendo voleibol lá. Significa com meu amigo aqui. Bem mais velho que eu. Brincadeira. Brincadeira, gente. Realmente, a gente passa por esse tipo de situação mesmo. Olha, eu tenho um recado para você. Cicobi Crede Cooper. Você ainda não tem uma poupança do Cicobi? Não tem uma conta do Cicobi? Está de brincadeira, né? Cicobi. Faça parte. Por que ficar em um mundo onde você é só mais um? Se você pode fazer parte de um mundo colaborativo, compartilhado e digital. Faça parte de um mundo onde você participa das decisões e dos resultados. Onde movimenta sua conta quando quiser e de onde estiver. Baixe o aplicativo Cicobi Faça Parte e venha para um mundo onde você é essencial. Aplicativo disponível para download. Hum, aquele pão quentinho saindo do forno. Biscoitos artesanais, bolos. Aqui na padaria Santa Cruz, a gente faz de tudo para que você tenha o perfeito café da manhã. E para o lanche da tarde, tem salgados, hambúrguer, baguete. Dá até água na boca, não é? Ah, e tem também produtos sem lactose e sem glúten. Para deixar a sua festa ainda mais gostosa, recebemos encomenda de bolos, tortas e docinhos. Aqui na padaria Santa Cruz, só produzimos alimentos que colocamos na mesa de nossos familiares. Padaria Santa Cruz, há mais de 17 anos com você. Vip Eletrônicos, a loja de informática e games mais completa da cidade. Jogos para todas as plataformas, placa de vídeo, placa-mãe, memória, processador, notebook, celular, videogames, drones e acessórios em geral. Na Vip Eletrônicos, você tem também assistência técnica em computadores, notebook e videogames. Tudo isso com o menor preço e profissionais capacitados. Tudo que é novidade, você encontra na Vip Eletrônicos. Avenida Olegário Maciel 412, em Caratinga. Tá procurando tinta com preço baixo? Vem pra Tinalto Tintas. Na Tinalto Tintas é baratim, baratim. E toda semana tem promoção. É verde, vermelho, rosa, azul. A cor que você quiser, com o melhor preço da região. Tá procurando tinta com preço pequenininho? Então, vem pra Tinalto Tintas. Telefone 3 321 7373, Rua Nova, Caratinga. A Autoescola Unida, desde 1999, vem formando, reciclando e educando para o trânsito. A Autoescola Unida possui veículos com direção hidráulica, veículos adaptados para portadores de necessidades especiais, curso de reciclagem para motorista em prator e curso para renovação de sua carteira de habilitação. E mais, sala de legislação climatizada com horários pela manhã, tarde e noite. Aulas de direção para carreta, caminhão, ônibus, automóvel e motocicleta, orientada por instrutores altamente capacitados. Autoescola Unida, de mãos dadas com você. Autoescola Unida, de mãos dadas com você. Torreira 5S10 no sorteio final. Peça o seu Cicobi Card e participe. De volta com o nosso Abrindo Jogo, o seu espaço da informação e da opinião no oferecimento dele. O delicioso Café Paula Marcial. Eita, cafezinho bom. De manhã, à tarde, à noite, com pão de sal, com pão de doce, com bolo de chocolate. Para falar de futebol, para falar de tegando, para falar de vôleibol. Café Paula Marcial cabe em qualquer assunto, em qualquer situação. Com aquela broa que a vovó faz, com aquela rosquinha de nata. Café Paula Marcial é uma delícia. Experimente, garanto que você vai adorar. Você encontra no supermercado, no sacolão, na padaria, em todo lugar. Eita, cafezinho bom. Tanto que o meu amigo Gilson já está na quinta xícara de Café Paula Marcial só nesse bloco. Não é brinquedo não, hein? Bom, o projeto, o Cleitinho já falou que espera 500 garotos e garotas até o mês de abril, mais ou menos. Você já falou aí da facilidade que você tem, e todos nós já conhecemos, para olhar, bater o olho e descobrir novos talentos. O Cleitinho já falou também do apoio que vai ter do conselho, do clube. Eu acho de suma importância. Você falou da dificuldade que às vezes tem com alguns pais e tudo. Mas, e deu nomes também de meninos que já se destacaram. Para aquele pai que está em casa agora pensando assim, leva o meu filho para o projeto ou não, o que você tem de recado para ele? Olha, assim, a gente está todos os dias convidando não só você que vai assistir hoje, aviso para o amigo, na escola. Nós estamos passando nas escolas, Rogério, voltamos para fazer o trabalho da escola, convidando. Como eu disse, hoje de manhã chegou um casal lá. Eu até achei estranho, porque assim, eu abordo muito. Hoje, como eu tenho um Gleice que trabalha comigo, enquadra diretamente. Quando eu vejo que chegou alguém estranho, eu vou para ver. Aí eu falei, ah, me identifiquei. Não, porque a minha filha está lá no estadual e os meninos do vôlei estão lá e ela quer vir para o vôlei. Eu falei, traga ela quarta-feira, passa uma semana conosco no clube. Você que está em casa e quiser trazer o filho, vá ao clube. Nós estamos lá segunda, quarta e sexta. Deixa o filho conosco, ele pode passar uma semana treinando. Se ele gostar, as portas estão abertas. E uma das coisas que a gente fez com que as portas se abrissem para o vôlei, era tirar o vôlei de dentro do clube. Porque dentro do clube passava a impressão de que era uma coisa muito restrita ao associado. Por mais que a gente falasse, né, Gleice? Por mais que a gente deixasse claro que não era algo exclusivamente para o associado. Que o associado participa também, que ele joga também, que ele faz parte também. Mas que principalmente é um projeto social. E uma das coisas, Rogério, que a gente precisa entender, o que o projeto tem causado dentro da comunidade. Porque, por exemplo, querendo ou não, o América é um clube social. É um clube que tem aí uma média de mil sócios, não sei. 700. 790 e poucos sócios. Pois é. Que, querendo ou não, é uma classe diferente social de vários da comunidade. Então, vou te dar um exemplo. Eu já tive criança que chegou lá descalço para treinar. Eu me lembro. Se você chegar e comprar tênis para entregar... Chinelo para treinar. Aí, por exemplo, quando você fala, vamos no América treinar, a criança, ela... Fica com medo, né? Ela se retrai. Porque, querendo ou não, é um clube de classe média alta. Eles não falam classe média alta, é um clube de rico. Aí tem vergonha de chegar e ser barrado, primeiro, por ser negro igual nós. Não é rico não, tá, gente? Porque eu sou preto, pobre e sou sócio há 20 anos. Então, não é rico não, tá? Então, assim... Embora tenha gente que ache que é, mano. É, mas é porque, Rogério, assim, a gente... Eu tenho observado em Caratinga que a minha classe negra, ela é muito grande dentro de Caratinga. Ela tem um movimento muito forte. Meu genro, que é paulista, fez a mesma observação com a minha filha. É muito forte. Falei assim, Ana Rita, como tem preto nesse lugar e ele é um negão. Sim. Exatamente, né? Sim. Graças a Deus. É, que bom. Então, assim... Então, o que que acontece? Aí a criança, às vezes, ela se retrai. Então, a partir do momento que nós fomos pra dentro da Fusino, nós estamos dentro de todas as escolas do município. Bacana. Essa foi uma ideia dele, né? Que eu achei maravilhoso. E eu estive lá hoje, eu estive analisando. Cara, nós estamos dentro de todas as escolas. E ele já falava isso. Porque se a gente tá dentro da Fusino... Que era o objetivo dele também. É. Nós já estamos dentro de tudo. Porque lá reúne alunos de todas as escolas. Todas as escolas. Então, o que que passou a acontecer? Nós estamos levando o vôlei pra todo mundo. Nós não estamos aqui restringindo, colocando o vôlei restrito pra uma classe social. Não. É pra todas as classes. Eu tenho lá ainda uns 10 pares de tênis que a gente conseguiu. Eu tenho uma coordenadora lá. A coordenadora, eu chamo ela de coordenadora porque ela me ajuda pra caramba. Ela é simplesmente a mãe de um atleta, a Cidinha. Tá entendendo? Ela saiu pedindo tênis pra todo mundo, pros amigos. Eu acho que o projeto cresce a partir do momento que mais gente abraça o projeto. Agora, por um outro lado também, Cleitinho. Nós vivemos um momento onde as pessoas... Tem muita gente que torce a favor, que abraça o projeto, que quer vê-lo crescer. Que olha pra ele com o olhar realmente do social. Mas nem tudo é feito só de coisa boa e de gente boa. A gente sempre vai encontrar aquelas pessoas que às vezes querem olhar de uma outra forma. E a gente sabe que tem gente que entra no esporte ou entrou no esporte visando o interesse próprio, querendo ganhar dinheiro, como já aconteceu na Liga de Caratinha, já aconteceu em vários lugares. Principalmente aqui no Caratinha. Eu vi com muito bons olhos e ainda estou aguardando. Viu, vereador Rominho? Estou aguardando ainda e fiz um convite pra que o senhor viesse ao programa, pra que a gente pudesse falar sobre a audiência pública do esporte. O que eu acho, volto a repetir, estou plenamente de acordo, tem total apoio meu. Não precisa, mas tem total apoio meu. Faço questão de estar presente. Se me der a oportunidade, faço questão de ter a palavra pra poder falar na audiência pública do esporte. Porque eu acho que ela é de suma importância pra transparência dentro do nosso esporte. Eu sou um cara que nasci no esporte e vivo no esporte e quero muito que muitas coisas sejam esclarecidas. Então eu fico muito feliz quando eu vejo que alguém teve a ideia de se fazer uma audiência pública do esporte caratinha. E eu tenho certeza absoluta que ela vai ser um sucesso, desde que os esportistas se envolvam e que cada um despregue a bunda do sofá e vá lá pra poder ouvir e dar sua opinião. A audiência pública do esporte, Clitinho, eu acho que ela precisa acontecer. Sou super a favor do que ela aconteça pra esclarecer aquilo que as pessoas têm dúvida e principalmente pra poder apontar caminhos. E pra finalizar, pra te perguntar o que você acha, eu, Rogério Silva, acredito que a audiência pública do esporte é um grande negócio e precisa ser feita, precisa mesmo. E ela vai ser uma grande oportunidade pra principalmente mostrar quem é quem no esporte caratinha. Quem realmente entende de esporte, quem realmente está a favor do esporte e quem não está a favor, quem só pensou em benefício próprio. Porque eu acho que tem muita coisa pra ser passada limpo, sim. E tem muita gente já se preocupando com isso e buscando informação. Então eu tenho certeza absoluta que vai ser um grande negócio. E vai ser o momento, como eu já disse aqui no outro programa, de separar os homens dos meninos. E eu fico muito feliz de fazer parte desse momento histórico pra Caratinga e quero estar presente lá, quero a sua opinião também sobre a audiência pública. Eu acho perfeitamente viável, né? Tem que até parabenizar o Rominho se a ideia for dele, né? Mas acredito que tem uma preocupação muito grande que isso não seja só por parte política do negócio. Porque eu vejo o seguinte, vou ter trabalhado já em três prefeituras como secretário de esporte, aqui não secretário, mas subintendente. Mas vejo que se realmente nossos vereadores, né, quisessem ou queiram ajudar o esporte, existem muitos caminhos a ser buscados através deles mesmo. Que são através de emendas parlamentares. A gente sabe que nós temos aí na nossa região alguns clubes que já se organizaram, né? Que tem a documentação em dia, que está hoje precisando às vezes de um alambrado, de uma iluminação. E até hoje, se eu estiver errado, né, até deixo à vontade a quem vier aqui no seu programa que me mostre esse caminho, porque até então nunca foi feito nenhum projeto via esporte de nenhum vereador de Caratinga. Ir ao campo, ir nas corridas de mountain bike, igual eu tenho visto alguns vereadores fazerem isso aí, isso é muito pouco. Eu acho que tem que buscar recursos pro nosso esporte. Hoje nós não temos um campo municipal em Caratinga, por quê? Porque nenhum vereador comprou essa briga. Diante a nós, que somos amantes do esporte, que comprou essa briga, nós não estamos dentro do governo. Não é desse governo, não, é de vários governos que o nosso município não tem um campo municipal até hoje. Que piedade tem, Santa Bárbara tem. Todos os municípios ao redor eles têm, né? Nosso ginásio não tem um placar eletrônico. Tudo através de emenda parlamentar estaria sendo feito. Hoje nós temos uma obra sendo feita lá no Morro da Antena, lá no campo lá, que poderia outros vereadores estar ajudando com a emenda, porque quantos deputados foram votados em Caratinga? Né? Então assim, eu acredito que isso é importante. Vou estar presente se for convidado, pra dar a minha opinião. Eu mesmo se não for convidado eu vou, tá? Porque eu quero estar presente. Eu vejo assim, o meu pensamento é que nossos vereadores deixam muito a desejar sobre o esporte de Caratinga. Ninguém, se eu estiver enganado, pode usar as redes sociais, jornal, o que vocês quiserem fazer. Eu não vi até hoje um programa, uma emenda pro esporte de Caratinga. É, eu fiz o convite ao Rominho, quando fiquei sabendo. Ele, por motivos de agenda, ele me disse que a princípio ele teria aceitado o convite e depois ele me mandou uma mensagem pedindo pra remarcar a data porque ele quer estar presente aqui no Abrindo o Jogo quando estiver mais próximo dessa audiência, que ainda não tem uma data. Sim. E eu já deixei claro aqui que independente do dia, da hora, eu faço questões de estar presente porque eu sou uma pessoa que vive e respira esporte. E eu concordo com você, mesmo que a audiência pública tenha apenas um objetivo político, o que é legítimo da parte dos políticos, é legítimo, eu espero que ainda assim ela dê alguns resultados importantes, mas que ela não sirva só para, eu quero saber por que isso, por que aquilo, por que, legítimo, acho que tem que se ter todas as respostas, mas que ela não sirva só para apontar erros, porque apontar erro é muito fácil, eu quero ver apontar erro e a sugestão. Olha, eu acho que tem que ser feito assim, eu dou essa sugestão aqui, porque o que a gente vê é que tem muita gente que só quis se beneficiar do esporte, que está imaginando que a audiência pública vai ser uma coisa e eu, nos meus 23 anos de profissão no esporte, posso dizer que vai cair do cavalo, está enganado, se está achando que vai ser uma coisa, vai ser outra e está muito arredondamente enganado, foi buscar a lã e saiu tosqueado, como minha avó cansava de dizer, tem gente que sai para buscar a lã e volta tosqueado, se você não sabe o que significa isso, procure que você vai descobrir, então a gente precisa entender isso, é muito bacana, eu sou plenamente a favor, quero estar presente e quero a palavra. Gilson Bispo, para encerrar... É, eu tive, assim, eu acompanho o Rominho na rede social, a gente tem uma afinidade, ele é evangélico, eu sou evangélico, então eu tenho sempre acompanhado algumas coisas dele e vi ele lançando um projeto, ele estava até em Belo Horizonte, projeto Mães, alguma coisa sobre Mães, eu fui lá no privado e falei para ele, que dia que você vai buscar um projeto para construir um ginásio municipal dentro de Caratinga, eu falei isso para ele... Com a liberdade que você tem, pode falar. Que é pouca, porque se eu falei com ele três vezes, foi muito, mas a partir do momento que ele me dá a liberdade de que eu siga ele na rede social, então eu posso falar com ele o que eu penso. Claro, claro. Né? Então assim... É um homem público e está de força nisso. Sim, eu respeito e admiro ele. Claro, não tem dúvida. E o que eu quero dizer, por exemplo, se você sair daqui hoje, Rogério, em qualquer município do estado e fora, tem um ginásio municipal e Caratinga não tem. Você falar o... Nós temos isso. O nosso tema do Limoeiro é municipal. É, nós não temos campo de futebol municipal. Mas se a gente for analisar, o ginásio ele é muito pequeno pelo tamanho da comunidade e pelo que ela precisa. Por exemplo, eu vou te dar um exemplo. O ginásio do Limoeiro tem nos atendido muito bem, mas ele não cabe 500 pessoas ali dentro. A cidade de Caratinga é muito grande. Na verdade são quadras cobertas que nós temos, né? É. Se você for fazer... Nós temos quadras cobertas. Não é mesmo. O ginásio é outro conceito. Tem gente que consegue misturar. Tem muitos entendidos em esporte Caratinga que mistura quadra coberta com ginásio e acho que é tudo a mesma coisa. São os expertos em esporte Caratinga. Mas é uma coisa, uma coisa... Se você for analisar, o único ginásio que tem no município é a do América. Exatamente. Você vê, pelo porte de Caratinga, por tudo que Caratinga tem na área esportiva, Caratinga merecia um ginásio de nível. Eu falei isso com o Leandro outro dia. Um ginásio no mínimo para duas mil pessoas. Merece. Um campo, um estádio, no mínimo, não tem. E aí é onde eu falo. Eu citei aqui sobre Taubaté. Ó, a vontade política. É. E ele faz isso não é só por voar, não. O futebol de campo, o time de futebol de campo de Taubaté é forte e é mantido através disso. O que a gente precisa entender, e o nosso tempo está estourado a outro programa, que vou convidar vocês depois para voltar aqui para a gente poder continuar falando sobre isso, é o seguinte. O América é um exemplo que não ficou esperando só a vontade do poder público. E não se pode. E em Caratinga eu vejo muita gente de braço cruzado esperando a prefeitura resolver. Estamos num momento, e quando você fala do ginásio, eu acho que você está coberto de razão, que Caratinga merece e precisa. Quando você fala do estádio municipal, Caratinga merece e precisa. Um bairro igual a Santa Cruz não tem um campo, merece e precisa. Só que o momento atual, a gente precisa ser realista, estamos numa cidade que não tem hospital, gente. Público. Então, se numa cidade não tem hospital público, que está com as portas fechadas, eu não vou esperar que alguém vai se importar nesse momento com o ginásio e com o estádio. Lamentavelmente. É verdade. Então, se estamos vivendo um momento que não se tem hospital público, hospital tem, todos os particulares. Hospital, o pobre que passar mal em Caratinga hoje pode arrumar carona e ir lá para a Patinga, porque aqui em Caratinga está lascado. Então, meu amigo, o seguinte, uma cidade onde nós não temos hospital público funcionando de porta aberta, eu não vou esperar que as pessoas se importem em ter no ginásio um estádio nesse exato momento. É um sonho e a gente espera viver para ver ele acontecer, né, Gletinho? Sim, senhor. Quero agradecer os dois pela presença. Meus parabéns primeiro pelo projeto, pelo crescimento do projeto. Eu fico muito feliz, de coração mesmo, e no meu cantinho torcendo demais da conta, vibrando com cada resultado positivo, com cada vitória de vocês. E tenho certeza absoluta que a gente não está nem na metade do caminho ainda. E eu compartilho com você daquele sonho de ver Caratinga jogando a Superliga B. É meu sonho. Tá bom? Obrigado pela presença, Manaveta. Obrigado a você, Roger, pela oportunidade de dizer que você sempre vai ser bem-vindo lá e que esteja mais presente lá. Com certeza, se Deus quiser. Por isso que você foi o nosso convidado para a nossa festividade e encerramento do final do ano. Que beleza, obrigado. E o Luciano estará novamente conosco. Opa, obrigado pelo convite já. E eu agradeço a você pela paciência e pela audiência e a Dani também, que ficou de pé ali esse tempo todo. Se Deus quiser, essa noite que vem... Obrigado pelo café, Dani. A gente volta. Cafézinho Paula Baciel. Abraço, gente. Tchauzinho. 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 Tchauzinho.